Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fontes de renda, vou te mostrar todas as minhas 11 fontes de renda ativa e passiva que eu utilizo tanto na pessoa física quanto na empresa, na PJ, pra ganhar mais dinheiro. Vou te mostrar, explicar tudo aquilo por trás de cada uma dessas fontes de renda e por que a gente tem que falar de imposto de renda. Isso é muito importante porque se você quiser de fato enriquecer, você precisa acumular cada vez mais fontes de renda pra você, primeiro, diversificar as suas fontes de renda e não depender exclusivamente só de uma, porque se uma delas seca, você vai conseguir se sustentar financeiramente. Então pode ser que alguma dessas fontes de renda deixe de existir, mas a minha saúde financeira vai continuar muito sólida porque eu tenho outras fontes de renda que vão ser capazes de sustentar todo ali o meu padrão de vida, por exemplo. E se você quiser de fato enriquecer, quiser aposentar um dia e não trabalhar pra sempre, você precisa construir fontes de renda passiva. São aquelas fontes de renda que não dependem do seu trabalho pra você ganhar o seu dinheiro. Nós vamos falar sobre alguma dessas também, que são os nossos investimentos, e explicar um pouquinho sobre cada uma delas pra você se inspirar e também ter novas ideias de fontes de renda pra você. Sem mais delongas, deixe seu like aqui embaixo e bora pro conteúdo. A primeira fonte de renda que eu separei aqui pra gente falar é o Google AdSense. E o que é o Google AdSense? Tá vendo esse vídeo que você tá assistindo? Provavelmente, antes de você entrar nesse vídeo, apareceu um anúncio ali no começo pra você, certo? Todos os criadores de conteúdo aqui no YouTube, a partir do momento que eles cumprem o requisito mínimo do próprio YouTube de 4 mil horas de visualização nos últimos 12 meses e mil inscritos, eles são elegíveis pra entrarem no programa de parcerias do próprio YouTube. Então começa a aparecer anúncio no seu canal, antes de cada um dos vídeos, e cada pessoa que assiste esse anúncio, existe uma empresa pagando pro Google mostrar esse anúncio pra você. Uma parcela desse dinheiro que a empresa está pagando pro Google, eu, como criador de conteúdo, como dono do canal, recebo essa parcela também. Então, todos os meses, quanto mais vídeo eu posto, quanto mais visualização eu tenho no canal, quanto mais anúncios são mostrados pras pessoas que estão assistindo, mais dinheiro eu vou ganhar dessa fonte de renda. E é uma fonte interessante porque é um mix ali de fonte de renda ativa e fonte de renda passiva. Que eu preciso trabalhar pra produzir o vídeo, mas a partir do momento que eu postei o vídeo na plataforma, o vídeo começa a trabalhar pra mim. O próprio algoritmo começa a entregar esse vídeo pras pessoas na medida que ele identifica que esse vídeo é um vídeo interessante. Então tem vídeo que eu postei lá no início de 2020, por exemplo, e até hoje ele me gera muitas visualizações a cada mês e, consequentemente, me gera uma renda muito interessante também a cada mês. A segunda fonte de renda são os fundos imobiliários. Se você tá chegando aqui agora e não sabe nada desse universo de investimentos, vou explicar aqui rapidamente pra você entender, mas eu tenho outros vídeos aqui no canal mais aprofundados em cada um desses investimentos que a gente vai falar aqui. Mas fundos imobiliários é uma forma inteligente de se investir em imóveis através da Bolsa de Valores. Então você compra uma cota, você se torna sócio de um fundo e nesse fundo vão ter vários imóveis e um gestor lá especializado tomando conta desses imóveis. Então você vai se tornar sócio de galpões logísticos, de prédios comerciais, lajes corporativas, hospitais e vários outros tipos de imóvel. E na medida que os inquilinos pagam o aluguel pro fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai repassar esse aluguel pra cair na sua conta. Então todos os meses vai cair um aluguel líquido de imposto de renda na sua conta. Então isso é muito interessante. Além também da valorização das cotas. Você pode ganhar dinheiro tanto com a valorização quanto com o aluguel que vai cair na sua conta todos os meses. Então vale a pena você conhecer caso você ainda não conheça. A terceira fonte de renda são as ações. E o que é uma ação? A ação é a menor fração de uma empresa. Você pode ter uma empresa, dividir ela em vários pedacinhos. A menor parcela de cada uma dessas empresas se chama ação. E as ações costumam ser negociadas na Bolsa de Valores que você consegue se tornar sócio dessas empresas. Das maiores empresas do Brasil que você pensar em Magazine Luiza, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Via Varejo. Enfim, todas essas empresas gigantes são negociadas na Bolsa de Valores. E você com pouco dinheiro pode se tornar sócio de uma pequena parcela dessa empresa. E consequentemente começar a ganhar tanto com a valorização dessa empresa quanto com a distribuição de lucros. Quando você se torna sócio de uma empresa, você tem direito de receber uma parcela dos lucros proporcional ao valor que você está investindo. Então quanto mais você vai investindo, mais você vai ganhando ali na sua conta todos os meses. E o investimento mínimo é mínimo mesmo. A partir de 5, 10 reais, dependendo do preço de cada uma das ações, você pode começar a investir. E nos fundos imobiliários a ideia é a mesma também. Você ganha proporcional ao tanto que você está investindo. Quanto mais você investe, mais você pode ganhar ali a cada mês. A quarta fonte de renda é o CDB, é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que uma poupança melhorada. Uma poupança que rende mais. Então é um investimento que eu empresto meu dinheiro para o banco e lá na frente ele vai me devolver esse dinheiro com juros. E aí existem vários tipos de CDB, aqueles que não têm liquidez, ou seja, você só vai poder resgatar o dinheiro lá no vencimento, no fim do contrato. Ou aqueles que têm liquidez diária. E nesse caso eu utilizo o CDB com liquidez diária para os meus objetivos de curto prazo e principalmente para a minha reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência também, estude sobre o que é isso para você criar uma para você, que é muito importante todo mundo ter uma reserva de emergência. A minha quinta fonte de renda que entra pela empresa são os patrocínios. Como a gente produz conteúdo na internet, a gente vai ganhando uma certa relevância, um alcance maior do nosso conteúdo nas redes sociais. Por exemplo, aqui no canal a gente tem mais de 110 mil inscritos no momento que eu gravo esse vídeo. Lá no TikTok a gente está passando de 35 mil seguidores também. Enfim, a gente vai construir nessa audiência e empresas estão interessadas em anunciar para esse público que a gente está construindo. Então tanto aqui no canal quanto lá no canal do Auron, que era o meu podcast, que eu produzo conteúdo também com o Penone, que eu vou deixar o link aqui na descrição, a gente tem patrocínio da Minimal Club, que são essas camisetas pretas, brancas, minimalistas, super confortáveis que a gente gosta bastante também. Se você quiser o cupom de desconto para comprar lá no site, Stuart20, você tem 20% de desconto. Mas essa é uma das formas, a Minimal paga para a gente, para a gente fazer isso que a gente está falando aqui. A gente vai recomendar o produto, obviamente, a gente só vai recomendar produtos que a gente de fato gosta, utiliza e confia. E a Minimal eu uso todos os dias, você já viu que eu só uso camisetas pretas aqui no vídeo. Então são as camisetas da Minimal super confortáveis, se você quiser uma para você também. Lembra, o link está aqui na descrição, 20% de desconto com o cupom Stuart20. A sexta fonte de renda que eu separei aqui para a gente falar está relacionada com parcerias com outras empresas também. Parecido com patrocínio, mas um pouco diferente, mas relacionadas com o direito de uso de imagem. Como que isso funciona? Por exemplo, eu tenho parceria com uma empresa que é a Blink, que é uma empresa de internet, que fornece toda a estrutura de internet que a gente utiliza aqui no escritório. Uma internet super rápida, de qualidade. E eu produzo conteúdo para as redes sociais deles. Então é mais um direito de uso da minha imagem para produzir conteúdo para o perfil deles. Então toda semana lá no Instagram a gente posta conteúdos mais relacionados também a investimentos, finanças, que eu apareço dando dicas para o pessoal que segue eles, para os clientes, e eles me pagam por isso também. Então é uma espécie de patrocínio, mas um pouco diferente, mas também que ajuda bastante a compor toda essa renda que a gente recebe. A sétima fonte de renda para a gente falar aqui são as consultorias. Consultoria, todo mundo já sabe o que é. Eu não fico divulgando muito isso por conta do tempo ser escasso, mas de vez em quando algumas pessoas me procuram querendo ajuda para estruturar a carteira de investimentos. Quanto que eu coloco em cada classe de ativo? Como que eu vou fazer o meu planejamento financeiro? Quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência? Tudo isso são coisas que a gente aborda lá na consultoria e as pessoas me pagam pela hora que eu estou gastando com elas ali para ajudar para alguma demanda específica. Então se você tiver interesse também pode me chamar lá no Instagram que a gente vê qual que é a sua demanda e se a gente consegue te ajudar a gente fecha um horário também super legal. Mas essa é uma das fontes de renda que a gente tem. Não fico divulgando tanto, mas sem dúvidas é uma fonte de renda bem interessante também. A oitava fonte de renda são os cursos online. Da mesma forma que a gente produz conteúdo gratuito aqui na internet para postar no YouTube, no Instagram, no TikTok, em várias redes sociais, também produzimos conteúdos pagos. Então se você não quer ficar procurando vídeos aleatórios para de fato construir uma linha de raciocínio e aprender a investir, você tem a opção de comprar um curso pago que vai ter lá todo o passo a passo mastigadinho para você, para você aprender de forma mais rápida, para você ter suporte e ter suas dúvidas respondidas com mais facilidade também. Na medida que o canal vai crescendo, infelizmente a gente não consegue responder todos os comentários aqui. Mas para os nossos alunos a gente consegue dar um suporte mais focado ali porque são menos alunos. Então de fato é mais viável fazer isso. Mas os cursos online também são uma forma muito interessante de quem quer acelerar essa jornada de aprendizado e também são uma das fontes de renda que a gente tem. A nona fonte de renda são comissões de vendas como afiliado. O que isso significa? Significa que eu posso utilizar a minha audiência, o alcance que eu tenho aqui nas redes sociais, também para recomendar produtos para audiência. Só que ao invés da empresa me pagar para falar, me paga ali um valor fixo para fazer aquele vídeo por exemplo, eu posso recomendar algum produto e a cada venda que acontece daquele produto eu ganho uma comissão em cima daquilo. Então eu faço uma recomendação ao longo do vídeo e na medida que o vídeo vai tendo visualizações eu vou ganhando comissão a cada venda que acontece. A décima fonte de renda que eu separei aqui para a gente falar, que eu até já falei em outro vídeo aqui no canal também, que eu falo sobre como eu saí do zero até os 100 mil reais em pouco tempo, é a venda de chicletes. Explicando rapidamente para quem não assistiu aquele vídeo, para quem não sabe, minha família tem restaurantes aqui em BH e eu percebi que uma demanda dos clientes era depois do almoço, no momento de pagar a conta ali, queria um chicletinho para dar um gostinho melhor na boca e ainda não tinha chicletes lá no restaurante. E eu estava naquela fome de ganhar mais dinheiro no início da faculdade, querendo fazer alguma coisa e eu contei para o meu pai isso, né, de colocar chicletes porque era uma demanda dos clientes, mas ele não quis fazer naquele momento e eu falei, posso fazer então? E eu ganho em cima disso também? Ele falou, pode, vai lá e compra chicletes, deixa aí e se vira. E desde então eu vendo chicletes no caixa dos restaurantes e isso me gera uma fonte de renda bem interessante também e acaba que é uma fonte de renda passiva também, porque eu preciso ir lá comprar de fato chicletes, mas já tem lá toda a estrutura do restaurante para vender esses chicletes para mim, então isso me ajuda bastante. E por fim, nós temos a 11ª fonte de renda, que é o aluguel do estúdio para outros podcasts. Como assim? Aqui a gente tem toda a estrutura do nosso escritório, eu montei a estrutura de um podcast no final do ano passado e criei o meu podcast, depois virou o Auron Podcast com o Penone também. Enfim, surgiu essa demanda organicamente das pessoas querendo produzir podcast também, viram toda a nossa estrutura e perguntaram, você aluga aí o seu escritório para a gente fazer a nossa gravação também? Como é que funciona? E começou a vir gente. Então hoje a gente tem vários podcasts que alugam a estrutura aqui para gravar os seus episódios e é uma fonte de renda bem interessante também. As pessoas vêm aqui, gravam e a gente ganha um aluguel sobre o uso do espaço que as pessoas estão fazendo aqui, sobre o equipamento, enfim. Está tudo montado. Tem três câmeras de alta qualidade, tem a mesa de som, a mesa de corte, iluminação, tudo isso. Então as pessoas utilizam isso porque às vezes é muito caro criar um podcast, precisaria de um investimento inicial muito alto e às vezes não sabe se vai dar certo, se a pessoa vai gostar de fazer, se vai dar resultado, se ela vai querer continuar. Então elas preferem simplesmente alugar o espaço pela hora que elas estão gastando ali para não ter que fazer todo o investimento. E se você é uma pessoa que gosta de podcast e ainda não conhece o Auron Podcast, vou deixar o link aqui na descrição também. Tem muito bate-papo interessante, com muita pessoa muito fera no que faz, então vou deixar o link aqui na descrição também para você conhecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo quais dessas fontes de renda você tem e quantas fontes de renda você tem. Quero ver quais são as fontes de renda que vocês utilizam, quem sabe eu até me inspiro também e acumulo mais alguma fonte de renda que vocês contam aí embaixo. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.